Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wesley, professor de Física do Pré-Vestibular Popular Alternativa. Agora dicas da PS3. Lembra que na prova da PS3 vai cair comportamento da luz, certo? Então tem que lembrar que a luz ora pode ser onda como ora pode ser partícula. Lembra também que quando ela for tratada como partícula vai existir fótons nela. Então causando ou como consequência desse comportamento particular a gente vai ver que vai existir efeito fotoelétrico, certo? Essa foi mais uma dica da PS3 para o vestibular da UFSM.